RKA4JV Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui a seguinte raiz de uma potência. Isso, raiz quinta da raiz quadrada de 9 elevado à raiz quadrada de 25 sobre 4. Qual é o valor dessa expressão? Aqui temos as alternativas. Perceba o seguinte, podemos repetir raiz quinta, de raiz quadrada de 9. De cara, eu já posso dizer que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Sim. Então, fica 3 elevado a... Temos aqui a raiz quadrada de 25 quartos. Posso tirar a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 4 é 2. Beleza. Ficando assim, raiz quinta de 3 elevado a 5 meios. Bom, essa raiz aqui eu posso colocar como uma potência. ficando 3 elevado a 5 meios. Está ok? E isso fica elevado a 1 sobre... Esse índice da raiz... vem para o denominador. Está ok? Então, o índice da raiz vem para o denominador. Aqui é como se tivesse 1, certo? Sobre o índice da raiz. Dessa forma, ficamos aqui com uma potência de uma potência. potência de potência. Potência de potência. O que é que faz? Repete a base... e multiplica os expoentes. Ficando aqui, ó... 5 meios... vezes 1 quinto. Fica 3 elevado a... Aqui eu posso cortar esse 5 com esse 5. aqui debaixo ficando o quê? 1 sobre 2. 1,5. Temos 3 elevado a 1,5. Bom, e 3 elevado a 1,5... Agora, eu posso colocar essa potência na forma de raiz novamente. Ficando 3. Aqui permanece 1. Esse 2 aqui do denominador, coloco no índice da raiz. ficando raiz quadrada de 3 elevado a 1. Simplesmente, raiz quadrada de 3. Então, temos que o valor dessa expressão é igual a raiz quadrada de 3. Podemos marcar o item A. Beleza? Compreendido aí? Se você compreendeu, deixe aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.